Oi, oi, infantil 4! A sexta-feira chegou! Ei, que alegria, né, meus queridos? Isso mesmo, meus amores, concluindo mais uma semana. Mas calma, peraí, que ainda tem mais duas videoaulas nessa sexta-feira, combinado? Vamos lá para a nossa acolhida do dia. Cante comigo, é uma música bem legal, que vai pedir para você mexer o seu corpinho. Vamos interagir, vamos lá? Essa é a dança da imitação. É muito simples, preste muita atenção. Para começar, vamos balançar a mão. Vai, balance a mãozinha. Essa é a dança da imitação. É muito fácil, você tem que atender. Depois da mão, três palminhas, vou bater. Vai, balance a mãozinha. Essa é a dança da imitação. E aos pouquinhos, mais difícil vai ficar. Depois da palma, o joelho, vou dobrar. Vai, balance a mãozinha. Essa é a dança da imitação. Tô conseguindo, pode colocar mais um. Depois de tudo, vou mexer o meu bumbum. Vai, balance a mãozinha. Essa é a dança da imitação. E vamos ver se ainda dá para decorar. Levante o braço e comece a girar. Vai, balance a mãozinha. Yes, yes. Lá, 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 lá. Essa é a dança da imitação. O fim merece uma comemoração. É só pular, levantando a sua mão. Vai, balance a mãozinha. Yes, yes. Lá, 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 lá. Hey, hey. Essa é a dança da imitação. Decorei tudo, já consigo repetir. Fazendo rápido, eu provo que aprendi. Vai, balance a mãozinha. Yes, yes. Lá, 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 lá. Hey. Hey, que legal, hein, queridos? É isso aí. A dança da imitação com a sequência de movimento. Deu para crescer? Uh, até o calor subiu aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Mas vamos lá. Vamos acompanhar o que interessa a nossa videoaula. Sim. Olha aí, que legal, meus amores. Vou colocar aqui no tamanho maiorzinho para vocês. E acompanhem junto comigo. Vou colocar aqui a minha telinha maior também. Pronto. Videoaula de linguagem, meus queridos. Hoje é dia 21 de maio. A sexta-feira chegou. O infantil 4 é a nossa turminha. Professora, an, 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 tia Grazia. É isso aí. Vamos lá. Bem, durante essa semana, foi mostrado, explicado, espero que vocês tenham exercitado comigo, a nova consoante. Certo? Sim, é muito importante. Certo? Lembrando que também a gente já iniciou os nossos trabalhos com os cadernos de caligrafia. Isso. Os cadernos de pauta dupla, ok? Onde as crianças vão aperfeiçoar, certo? A letra delas, ok? A letra deles. Então, as crianças devem levar quando? Todas as terças-feiras, né? As crianças devem levar dentro da mochila. De terça até sexta. Então, ó, deixa lá dentro da mochila, porque sempre que tiver oportunidade, a gente vai estar treinando com eles. O dia de utilizar o caderno de caligrafia, está registrado na sexta. Mas, sempre que tiver oportunidade, um tempinho sobrando, a gente vai lá treinando com as crianças, tá certo? Então, semana presencial, que a criança estiver lá na escola, vai fazer a atividade, né? Registrada lá, procurando pela datinha, tá bom? Comigo. A criança está online, faz com o adulto responsável aí no conforto do celular, tá bom? A tia vai orientar tudo direitinho aqui na nossa videoaula, certo? Para que vocês possam estar fazendo, ok? Lembrando, crianças, que vocês são responsáveis, vocês são, aliás, vocês são capazes de fazer sozinhos. É só se concentrar, prestar bastante atenção nas explicações que a tia Grazi vai dar na videoaula agora. Combinado? Ok. Pois vamos lá. A consoante da semana é a letra D. Isso mesmo. Olha aqui a linguinha entre os meus dentes, ó. D. D. Cada letrinha tem o seu som, não esqueçam, viu? Isso mesmo. Letra D. D de quê? D de dado. Olha aqui nesse slide. Tem as quatro forminhas da letrinha D. O D maiúsculo em bastão, um tracinho, uma barrigona. O D minúsculo em bastão, um tracinho e uma bolinha para trás. O D maiúsculo consigo, começa lá em cima, ó. Olha aqui a setinha. Vem descendo, roda para trás. Vai para o outro lado, sobe bem alto, dá uma rodadinha. Entrando para dentro. Letra D minúsculo em bastão. Faz aqui tipo a letrinha A embaixo, ó, com as perninhas. Subindo, descendo e puxa a outra perninha, tá bom? Novamente, faz a bolinha embaixo, abre a perninha. Dá uma subidinha, um pauzinho lá em cima, desceu, abre a outra perninha. Eita, tia! Essas letras cursivas são mais difíceis. Mas elas são tão graciosas e necessárias, tá bom? Requer um pouco mais de cuidado, requer um pouco mais de concentração. Mas elas, quando vocês aprendê-las, a letra D de vocês vão ficar belíssimas. Combinado? Então, vamos lá ver algumas gravuras que iniciam-se com a letra D, certo? Vamos lá. D, D. Dinossauro. Repita comigo. Dinossauro. Que é isso, tia? Uma fita adesiva chamada Durex. Durex, ok? A tia tem essa fita lá na sala, vocês lembram? O meu virou, tem um Durex. Tem o jogo de dominó, ok? Olha aqui o dominó. Tem D de doce. Olha o docinho. Ai, que beijinho doce que ela tem. Delícia, né? Que saudade de uma festinha comer os docinhos. D de dado, D de desenho. Você gosta de desenhar? Sim, né? Nós estamos desenhando bastante e ainda vamos desenhar mais. D de dedão, D de dedo, certo? D. Dessa personagem aqui, ela é uma deficiente visual. Ela é da parte... Ela é da turma da Mônica, amiguinha da turma da Mônica. É a Dorinha. Lembra que as letras servem para escrever nomes de pessoas, nomes de lugares e nomes comuns, como objetos, animais, certo? Muito bem. D de Dorinha. D de Dante. Dante é um doce, né? Uma rosquinha coberta com chocolate granulado. Dante, ok? D de dragão. Olha aí, D de dinossauro lá em cima e D de dragão. Repita comigo. Dinossauro. Durex. Dominó. Doce. Dado. Desenho. Dedo. Dorinha. Dance. Dragão. E o D, vocês também podem encontrar o D em diversas embalagens e rótulos aí na casa de vocês, certo? Então, vou fazer esse desafio. Se você encontrar, se você quiser postar a foto, você segurando esse rótulo que você tem aí na sua casa, aí você pode postar lá no nosso grupo do Infantil 4, tá bom? Pra dar uma movimentada lá no grupo, vamos participar. É muito bom ver a sua participação, a sua interação conosco. Então, ó. Tem o sabonete dobro, que tem o D. O Danone. O Danoninho. A margarina Doriana. Começa com D. Doritos. Quem gosta de Doritos? Ó. Tem o D de Doritos. Descobre o canal, tá certo? Danete. Hum. É uma sobremesa à base de chocolate, o Danete. Dona Benta. Olha aí. Dona Benta. É a farinha, né? Que já vem pra fazer bolo. Dona Benta. Tem a outra margarina delícia, que começa com D, certo? A palavra Diet. Nos Danones, no Yogurte Diet, que é mais light. Não, quer dizer, mais fitness, né? Tem o Diet e tem o Light. Tem uma diferenciazinha aí, certo? Mas o Diet também é pra ajudar a manter o corpinho. Ok. Não tem muitas calorias. Combinado? Vamos ver aqui. Disney. A palavra Disney. Olha aí. Se você tem alguma roupa que tenha os personagens da Disney, vai ter, com certeza, a etiqueta, mas a etiqueta tem o nome Disney. A pilha Duracell. É uma pilha, né? Utilizada nos brinquedos eletrônicos. Então, tem a pilha Duracell. Começa com D. Doutor Occher. Né? Occher é o Doutor Occher na caixinha de gelatina. Então, todas essas embalagens, esses rótulos, começam com D. Né? Pode não ser o D em bastão ou D por 5. Combinado? Muito bem. Se você encontrar, se você tiver, posta lá no grupo. Vou adorar ver sua foto. Nós também aprendemos que o D sozinho não faz um barulhinho. Ele precisa dos 5 amiguinhos, das 5 amiguinhas. Que são quem? As vogais. Não podemos esquecer das nossas amiguinhas vogais. Elas vão estar presentes durante todo o ano, ok? Então, vamos treinar bastante as vogais. Vamos recordá-las sempre que possível. E exercitando junto com as consoantes. Vamos lá. D com A, DÁ. D com A, DÁ. Repita, pronuncia aí do outro lado. D com E, DÉ. D com E, DÉ. D com I, DI. D com I, DI. D com O, DÓ. D, O, DÓ. D, U, DU. D com U, DU. DÁ, DÉ, DI, DÓ, DU. Essa é a família da consoante que estamos aprendendo essa semana, tá bom? Lembrando que é importante você acompanhar as videoaulas, porque cada semana que vai passando vai sendo uma consoante nova que vai sendo mostrada, explicada e treinada, tá bom? Então, não vamos perder o fio da meada, tá bom, queridos? Procurem sempre estar assistindo, fazendo as atividades. É muito importante. Vamos lá para o próximo, olha aqui a nossa sequência, nossa ordem alfabética, a nossa ordem alfabética, né? Nós aprendemos a letra A desde o comecinho das vogais, a letra A é a primeira vogal e também a primeira letra do alfabeto, certo? Por que que eu digo para vocês, meus queridos alunos, assistindo a videoaula e acompanharem? Porque o alfabeto tem muitas letras, né? Então, nós estamos aprendendo gradualmente, uma por uma, né? E se você, porventura, perder alguma, né? Você vai ficar um pouquinho atrasado, então é importante vocês acompanharem, tá certo? Então, vamos lá. Letrinha A de avião. A, B. Olha o B, olha o somzinho do B. B, B. B de bola, isso mesmo. B de bola, A de avião, B de bola, C. Olha aqui, ó. C, C. C de caneca, tá bom? Não é xícara. C de caneca, no caso. E aqui, letra B. D. D de que de tia? D de doce. Lembra lá do nosso trava-língua? O doce perguntou para o doce. Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce. Que o doce mais doce. Que o doce é o doce de batata doce. Eita, que tanto doce, hein? Deve ter muito doce mesmo. Então, essa é a sequência, a ordem alfabética. A, B, C, D. Vamos debater uma palma. A, B, C, D. Certo? Depois vamos aprendendo cada vez mais. Mais consoantes. E no meio das consoantes vai estar intercalada as vogais que nós já aprendemos. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Isso mesmo. Não esqueçam. Se alguém lhe perguntar as vogais, já sei. A, E, I, O, U. E quais são as consoantes que você já está aprendendo? O B, 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 C, 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 D, Caneca. D, D, Doce. Ou então, você pode dizer as várias outras gravuras que nós também aprendemos, né? Que foram apresentadas. Porque cada letra pode ser representada por inúmeras gravuras. Ok? Vamos para o próximo. Vamos revisar as famílias silábicas. Vamos lá. É importante revisar sempre. Esse é o momento de você prestar bastante atenção e vamos lá falando junto com a tia. Olha a menininha aí, pensativa, já vai recordar junto conosco. Então, vamos lá. Aqui elas estão na cursiva, ok? É o tipo de letrinha que nós devemos também trabalhar bastante. Afinal de contas, o nosso livro só trabalha na forma em batão. Mas para aprimorar a sua caligrafia, você tem que treinar a cursiva, que é o que a gente treina bastante quando a gente está na nossa aula presencial, lá na nossa querida escola. B com A, Bá. Bá, de bala, certo? B com A, bala. Porque o bombom pode ser chamado de bombom ou de bala, certo, meus amores? Aqui é bala. B com E, Bé. Bé, de bebê. Isso, Bé, de bebê. Porque às vezes o E fica com som de E, aí fica bebê. B com I, forma bi. B com I, bi. Bi de bigode. B com O, bó. B com O, bó. Bó, de bola. Isso aí, bó de bola. B com U, bu. B com U, bu. Bú de bule. Bú de café ou bule para fazer o chá. Então, essa é a família do B. Vamos lá? Bá, Bé. Bi, bó, bu. Vamos prosseguindo agora a família do C. Certo? A família do C. Repita comigo. Como aparece no nosso livro, apenas três, o C vai juntar-se apenas com três vogais, tá certo? Depois, ele vai juntar-se com o E e com o I. Agora, a piora, ele vai juntar-se apenas com o A, com o O e com o U, tá certo? C com A. Olha o som, ó. Cá. C com A. Cá. Certo? Cá de casa. C com O. Có. C com O. Có. Có de coruja. Olha a coruja no galho. C com U. Cú. C com U. Cú. Cú de cubo. Olha o cubo, certo? Tira não é dado? Não, é o cubo. Agora, é um dos sólidos geométricos do cubo. O dado que tem a forma de um cubo. Mas aí, não é um dado, é um cubo, tá certo? Vamos lá. Agora, a família do D, que é a consoante da vez que nós estamos aprendendo. D com A. Dá. Olha a linguinha no meio dos dentes. Dá. Isso mesmo. Dá. De dá, dó. D com E. D, de dedo. D com I, de dinossauro. D com O, dó. D, dó, mi, nó. D com U, du. Du, em, di. Isso mesmo. Dá, dé, di, dó, du. Por isso que é importante você conhecer, reconhecer as vogais, porque elas sempre vão estar juntinhas das consoantes, certo? Mais uma vez. Dá, dé, di, dó, du. Ok? Vamos lá para a nossa atividade da página 85, tá bom? Passa um círculo em volta das sílabas indicadas. Olha aqui. Então, vai ter a família silábica do D. Dá, dé, di, dó, du. Ok? Então, moeda. Termina com dá. Você vai circular o dá. D, dó. Olha que interessante. Dedo tem duas sílabas, né? Da família do D. O D e o D. D, dó. D, dó. Então, você circula o D e o dó. Esse menino chama-se Edu. É e o Du. O D e o U. Então, você vai rodar o D e o U. Aqui é o viaduto, tá certo? Viaduto. Tem o D e o U bem no meio, ó. Du. Aqui está representando o sol e a nuvem. Está representando a noite ou o dia? O dia. Então, tem a palavra dia aqui. D, A. Você vai circular o D. E aqui, por último, o dado, certo? Tia, por que aqui não é o cubo? Porque aqui é o dado mesmo, certo? Agora, o dado tem a forma do cubo. Aquele cubo que começa com Q, certo? Aquele lá é o sólido geométrico. Aqui é o dado que tem a forma do cubo. D, A. D, O. Dó. D, dó. Então, você vai circular o dá e o dó, que também tem duas sílabas da família do D. O dá e o dó, igual o dedo. Tem o dé e o dó, ok? Hora do caderno de caligrafia, certo? Então, você já deve estar aí na sua casa com o seu caderno de caligrafia, porque você está na semana online. Então, está acompanhando as videoaulas e agora eu vou explicar como você vai fazer a atividade no caderno de caligrafia, certo? Vamos lá. Atividade de hoje. Hoje é dia 21. Então, papais e mamães vão procurar aí, ó, a dada em cima, 21 do 5 de 2021. Então, nós vamos realizar essa atividade aí, ok? Em cima tem o nome e tem o seu nome, o pontilhado, para você cobrir o seu nome, para você já ir vendo a dimensão de cada letrinha. A tia também fez uma fichinha onde tem, né, o seu nome, certo? Então, você pode também estar olhando para a fichinha e ir reproduzindo aí na linha. Aliás, já tem os pontilhados, mas você pode ir treinando fora a parte o seu nome quando você tiver a oportunidade, ok? Então, aí, ó, ligue cada vogal à imagem correspondente. Aqui tem cada vogal que está na linhazinha azul. Vocês percebam que elas são pequenas, são minúsculas. As letras minúsculas, elas vão ficar todas dentro do espaço azul, porque a linha de palco é uma linha branca, uma linha azul, outra linha branca. Aí, uma linha branca, uma linha azul e uma linha branca, certo? Então, as letras minúsculas ficam todas dentro da linha azul. As letras maiúsculas, como aqui, ó, esse A é maiúsculo. Eu estou começando, né, uma frase. Então, ela vai ficar, vai pegar tanto a linha branca como a linha azul. Mas as letras minúsculas ficam todas dentro da linha azul. Com esse Azinho minúsculo, ficou todo na linha azul. E é dessa forma que nós vamos aprendendo. Aqui tem o A. Por que nós estamos começando com as vogais? Porque as vogais são o início de tudo e elas vão perdurar até o final do ano. Então, você tem que começar a escrever no caderno de caligrafia e começar a aprender pelas vogais. Depois, vamos aperfeiçoando as consoantes, combinado? Então, vamos lá. A de que? A de estrela? A de olho? A de índio? A de uva? Ou a de árvore? Aí você vai identificar e vai leitar. Agora, é de índio, de árvore, de olho, de uva ou é de estrela? Você vai ligar. I de estrela, uva, olho, árvore ou índio? O de estrela, olho, índio, uva ou árvore? E a última vogal, U. Você vai ligar também para a figura referente. Será que é índio? Será que é olho? Será que é estrela? Será que é árvore ou será que é uva? Ok? Muito bem. E a segunda questão tem assim. Agora, escreva a letra inicial de cada gradura. Ok? Então, abelha. Você vai lembrar aqui qual é a vogal inicial de abelha. Ai, tia, já sei. Escreve aqui a letra de abelha. Elefante. Qual será? Dá cinco vogais que comecei elefante. Já sei, tia. Vou escrever. Lembrando aqui, ó. Apenas na linha azul. Ovo. Qual é a vogal que começa? Ovo. Hein, tia? Já sei. Já achei. Você vai fazer apenas na linha azul. Ele vai pegar essas letrinhas. As vogais vão ficar pequenininhas mesmo, viu? É esse o intuito. Você ir fazendo a delimitação da sua letra. Pra não ficar tão grandona. Ficar do tamanhinho certo. Ok? Então, vamos lá. Aqui, tia, é dedo? Não. É unha. Tá bom? Qual será a vogal que inicia esse unha? Achou? Vai escrever aqui dentro da linhazinha azul. A letra de unha. Ok, meus amores? É fácil, né? Vocês já viram as vogais. Já viram as junções. Agora nós vamos apenas... O intuito do caderno de caligrafia é aperfeiçoar a sua letra. Combinado? Eu quero ver capricho. São apenas duas questões. Cubra o seu nome. Olha o pontilhado. Trazsejado bem direitinho. Tá bom? Com capricho. E eu vou deixando aqui essa frase pra vocês novamente, né? Jesus é o caminho certo, ok? Então, vamos seguir o caminho certo. Que é qual? Jesus. Ele sempre tem uma saída pra qualquer problema nas nossas vidas. Jesus é a solução. Certo, meus amores? Deixa eu interromper aqui. Que tá tamanho maior. Combinado? Isso mesmo. Vamos só dar uma treinadinha aqui na letra D. Na família do D, aliás. Pra vocês treinarem aí. Certo? Então, olha o D. Mais um tu possível. Só um cito. Aliás, desce o bracinho. Dá uma rodadinha. Vira a varinha. O do. Certo? D com A. Dá. D com E. D com E. D com I. D. D com O. D. D com O. E agora o minúsculo. Olha o D minúsculo. Parece a letrinha A. Dá uma subidinha. D com A. Dá. D com E. D com O. D com U. D com U. D com U. A nossa última sobre o nosso paradidástico. Tá bom? Então, me aguardem que já já eu estou voltando. Grande beijo. Tchau, tchau.